Salve rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. O ET, o Alien Elígena, Zorba, ligou. Rádio 77, quem tá na 26. O que aconteceu com o Zorba mesmo? Alguém pode explicar? O negócio é o seguinte, mano, entrelaçou todas as missões. Tem uma galera aí que tá fazendo pesquisa com sangue de alienígena e criando uma injeção. Mas cê tá onde? Tão pegando os ET, pegando o sangue dos ET e fazendo injeção. É, eu tô passando o cassino. O ET ligou pra gente ajudar eles. Tá, tá muito também. Aí tem um grupo aí de cientista, o Mane, que tão procurando umas vacinas. Com sangue de alienígena. E a gente tem que achar os responsáveis por isso aí. Só que juntou, viado. Tem um robô do, um androide do Coringa lá. E aí? Aí, aí, que a gente vai resgatar o alienígena. Faz um favorzinho, Azul. Dá uma fugada. Só que a gente tem que resgatar o alienígena. Aquele carro rosa que passou lá. A ideia agora é resgatar o alienígena e... E o robô. O robô? E o robô vem de brinde. Mas depois a gente faz a niobra. Marca o niobra aí pra mim. Doide. Na verdade, né, Pico? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui não. Aqui não. O cara bateu em mim. Estourou os três pneus dele. Você viu? É o choque. Estourou os três pneus dele. Meu carro nem balançou. Eu vou falar pra você, David. Um cara? Mano, faz bagulho sério aí, mano. Tá de graça aí, mano. Foi mal, pô, hein? O... Então, Zé, peraí, eu vou falar pra você. Chegou um cara, pegou nós e falou que... Positivo. Tem um cara na cidade... Positivo. Um cara na cidade... Que... Tá fazendo coisa feia, entendeu? Tá pegando os alienígenas e... Fazendo experimentos neles, entendeu? Eles estão fazendo uma parada que chama Resíduo-T. Eles estão testando em presidiários que estão indo pra cadeira. Só que nenhum deu certo até hoje. Eles jogam esse componente aí na água no Rio das Cidades. A gente tem que achar esses caras aí. A gente acha hoje eles, hein? Entendeu, Zé, peraí? Acho que o Freeman vai estar aí hoje, um cientista lá que está fazendo essa vacina. Aquele safado. Nave alien, olha lá. O nave não moratão. É o Zob, não atira na nave, não. Dá pra trocar. Deixa acabar que você conversa com ele. Ele troca a placa. Vai chegar lá e mete a mão na cara e todo mundo, então. Aí, tipo, os caras estão querendo fazer um bagulho. Nossa, essa nave ali, as negras... É o Dorb, é o Dorb. Tem que poder virar pra você, cara? Eu tô forte. Ah, não, Zob. Eu não sei, nunca sei pilotar essa merda. Peraí. Ô, Zob, até hoje você não aprendeu a poder. Desce aí que eu viro. O Zorba tomou a nave, ele não vai atirar, não. Calma, a nave tá parada. Olha lá, a nave é delícia daqui, cara. Que lindo. Isso é foda. O vidro tá fechado aí, né, Gordão? Ah, fecha aí. Vamos ver se o Zorba vai falar, né? Tu, Zorbinha? Salve o Zorba ali, Zorba. É, é, cuidado aí, cuidado aí. Fala, Zorba. E aí? Swab, vamos bater lá agora, Zorba. E aí, cabeçinha? Não vai dessa porra não, só vem trazer o que você... Cabeçinha, tô pra te matar, cabeçinha. Tô com ódio de você, mano. Calma aí, calma aí, pessoal. Não precisa invadir o bagulho lá. Joga essa encomenda aí, vai, cabeçudo. Eu tô precisando de munição. Que é isso, cara? Vim ajudar vocês, tô querendo... Não, irmão, cabeçudo é uma forma carinhosa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Pega a arma aqui, pessoal. Aqui, ó. Vou pegar a arma aqui. Ó, pegou, consegui, cara. Boa. Sai de perto. Eu não peguei essa não. Quantas munição, Fábio, então? Falou, gente, vai embora. Valeu. Valeu, Fábio. Salve os ali, ali, Osina. Salve os ali, ali, Osina. Pegou o Muni, pegou o Muni? Pega o Muni aqui, pega o Muni aqui, gente. Peguei quase cento de arma. Pega o Muni, pega o Muni, Osu. Salve os ali, ali, Osina, pai. Bora, 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 bora. Peguei, peguei. Os orbs, ele é bem, toda hora, assim mesmo. Pai, nós tomamos o karma aqui de Arlene, Aline, não. Menina, não, velho. Mala, Zé. Mala, Zé, mala, Zé. Vai, seu mala. Vai, desgraça. Ai, mano, o garoto tá morrendo. E aí, velho? Não consegui entrar, não, mano. Luta de posição, olha pra outros lugares. Pronto, consegui. Vai, 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 Azul. Vou na pé, meu. Vai, 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 vai. Rapaz, o tanto de carro parado aqui. Vocês estão indo por... Vocês estão indo por dentro? Vocês estão dentro já, também, óbvio? Sai daqui, cara. Sai, cara. Tá louco? Quebrou o vidro do carro? Que pariu. Que tanto de bicho. Grande gente, velho. Eu vou pegar a cota. Vou lá, vou lá. Gente. Você viu tão gente lá, mano? Capitão, vem comigo aqui. Vem comigo, capitão. Olha aqui, tem gente em cima. Alguém do lado do portão ali pra abrir. Eu tô aqui dentro já, hein? Dá pra não me matar. Tem que ir, mano. De cima me matou, Coringa? Bora, então. Tem o de cima aqui, mas tem no outro lado ali. O cara que morreu, quer que eu leve você? Rapaz, autorizado, olha só. Que doidira, rapaz. Entramos, entramos. Oxe, tá tomando aonde aqui? Oxe, capitão. Pera aí, capitão. Tomei do chão. O Zorba não tá aqui pra levantar eles? O Zorba foi embora. O Zorba foi embora, César. Me dá um kit aí, alguém? Nossa, tem mini grana aí, cara. Estamos aqui dentro já, do Lioba, hein? Faz o CK. Não passa, aí não passa, aí não passa. Tem que dar uma bola. Ué? Os caras são muito malucos, sim. Cadê o Zorba? Cadê o Zorba? Tô aqui dentro já. Na porta. Segura. Acertei, Lestu. Vai, vai, vai. Acertei. Passei. Cuidado com o TK. What the fuck? O TK. Computação, computação. Deixa só o da frente tirar, mano. Não vai dar TK. Vai na frente agora. Nossa. Dá pra não empurrar quem tá atirando. Oxe. Vou na frente, Lestu. Vai. O cara tá bom de bala, hein, mano? Salvo os ali, ali, rapaz. Bazuca, hein? Alguém morreu? Não. Choque. Cuidado, hein, Choque. Fica andando sozinho, Choque. Oh my God. Bota. Matei. Eu cego. Tô aqui na frente já. Tô quase na água. Calma, caralho. Tá maluco? Que vórter. Perdi todinho andando aqui. Desce. Posso ter esse aí? Tá segura? Tá aqui embaixo, né? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Calma, calma, calma. O que que é isso? Calma aí, meu nome é Boss. Eu quero saber onde que tá o robô. Robô. Cadê o robô? Onde que tá o robô? Conta a situação, conta a situação. Ah, gente. Ah, gente. Ah, não foi o ferro velho. Pera aí, gente. Onde? Ferro velho. Ferro velho? Que ferro velho que você rodou? Dá uma olhada ao redor aqui. Ferro velho da cidade. Dá uma olhada ao redor aqui, quem sabe acha alguma coisa? Nada? Caralho. Cadê os cientistas? Já saíram daqui já. Pra onde eles foram? Eu não sei, cara. Não anda a carina no bolso deles, cara. Calma aí. É o seguinte, meu amigo. O que vocês tão treinando o sangue dos alienígenas aí, cara? Não, não. Gente, é só da parte da segurança, cara. Eu não tô sabendo de nada disso, não. Foi passar a deformação. Uma coisa bem disso que você tá sabendo e não quer falar. Que vacina que vocês tão querendo produzir, cara? Fala pra mim. Cara, eu já te falei. A gente só faz a segurança. Onde a gente pode encontrar quem tem essa informação? Tem alguém aqui que tem essa informação? Ou não? Tinha que ter pego algum cientista. Não tem mais nenhum. Tem algum cientista aqui? Se a gente olhar, acha? Não, o único cientista que tinha aqui já foi embora, hein? Já te falei, a gente tava desmanchando o brinquedinho do cara de lado aí. Qual que foi o ferro velho que vocês levaram ele? Ah, cara, eu não sei, cara. Foi lá do centro da cidade lá. O ferro velho do centro da cidade lá no norte. Lá no mais pro sul da cidade, sabe? Limparam tudo o ar aqui? Tá, perto da poxa. A gente arrastou ele pela rua inteira. Vê se desmantar alguma coisa. Então, fica com esse cara aí. Eu preciso ir lá buscar o robô. Quem que vai comigo lá? Eu vou. Tá, eu vou lá no ferro velho lá buscar o robô lá. Você tá com as coisas de quem? Vamos ver o que você tem que mostrar. Isso é uma mentira. Olha o que que ele tem aí. Escutei, escutei. Vai lá, tamo aqui. Tô com o L aí na frente. Que comeu o L? Melhor. Coriga? Tá, tá. Faz o seguinte, ô capitão. Vê se esse cara tem informação de cientista. Se ele continuar falando que não, pode finalizar ele. Vambora. Entendeu aí, capitão? Positivo. Ele tem mais alguma? Capitão, ele tem mais alguma informação? Capitão, responde aí, meu. Ele tá conversando ali com o cara. Bora, vai lá. Capitão, a gente pode... Entrei? Vou ali, eu pego o outro ali. Filha da puta. Finaliza ele, finaliza. Matou a galera toda. Ele matou todo mundo? Não, não. Eu tô viva e o capitão também. Finaliza ele, cara. O cara não pode ficar vivo não, meu. Matei ele, eu matei. Boa. Agora resgata a galera aí. Resgata. Pega esse cara aí, ô capitão. Esse cara específico aí, joga ele numa sala aí, escondida. Larga ele aí pra ninguém achar ele. Certo. Doida. Pô, eles arrancaram as partes do átomos, eu entendi errado. Virou geleinha, tá? Tá, mas bosta ele numa sala escondida aí pra ninguém ver ele, entendeu? Não, não tem como pegar ele, virou geleinha. Boa, beleza. Quando ele falou ali, eu já queria dar uma aí. Deixa eu ver se ali acordou. Ih, ali não acordou hoje não, hein, creme. Será, cara? Não acordou até agora? Nós estamos indo lá no atalho do robô, é? Pai, essas missão tá me confundindo, é uma missão em cima da outra. Eu acordo, ela supostamente apertou a duas horas da tarde. Aqui, tu tá aí, Zé? Zé, tá aqui comendo. Beleza. Vou pegar uma aí, Zé, gente. Tudo sob controle, tá? Tô fazendo segurança. Bora, Zé. Pera aí, Zé. Você não confia em mim como piloto, não, é? Ó, é, Zé. Eu não sou piloto, tá, cara? Você não sabe, mas eu não sou muito piloto. Se for assim, eu também sou piloto. É que eu não confio, Zé. É que... É que é complicado, entendeu? A gente tá numa hora muito importante. Tem um show-dó com esse helicóptero aqui, entendeu? Bora ver se não é, Zé, está o robô aí, o robô do contato. E aí, Zé, está o robô. Tá tudo. Cuidado, hein, Coringa. Te enchi um choque aqui também, gente. Choque aí? Tô indo buscar aí, peraí. Aham. Eu peguei ele aqui. Eu vou trazer ele até aqui e você pega ele aqui na porta. Eu tô chegando no HP aqui, que eu achei o Rosinha. E aí eu vou lá pro ferro velho. Então, toma cuidado só com o contingente. Nossa, tá tudo desmaiado, cara. Se precisar de reforço lá, vai complicar, entendeu? É, vai ter que curar aí um pouco. Então, vai rapidinho pro hospital, entendeu? E esse robô aí, você achou ele? Como que foi? A gente vai lá achar ele agora, Zé. A gente vai procurar ele agora. Não, mas você achou ele antes? De onde surgiu esse robô? Esse robô? Você tava na missão que a gente foi lá pra Rússia, lá? Tavo, não. Na missão que a gente foi pra Rússia, a gente pegou umas peças de robô. Aí eu conversei com o Rick. O Rick construiu esse robô. Aí a gente conheceu ele hoje, entendeu? Mais cedo. Ô, Miranha, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, Miranha. Quê? Miranha, vai lá embaixo que você tem que avisar o Rosinha que a gente vai parar na rua ali. Que ele não vai conseguir subir o elevador. Agora eu tô procurando o padre. E aí a gente conheceu ele agora, só que eu não sei porque ele foi pra lá, entendeu? Não era pra ele ter ido sozinho pra base dos caras. Agora eu tô com o resgate do robô. Acelera. Deu certo, Tânia? Deu. Estamos chegando, hein? O ferro velho deve ser aqui. O que é o ferro velho? O que é esse negócio do chão aí? É ele? Pega ele aí, Miranha. Pega ele. É o robô, hein? Tem que agir, não. Tem que agir, não. Não, eu acho que ele tá... Isso é ele, é? Acho que ele tá acordado, cara. Tá acordado. Peraí, solta ele aí. Atlas, tá ouvindo? Atlas Sharp, tá ouvindo? É o robô, hein, rapaziada? Cadê você, ô, capitão? O Gênero. Tá pegando aí. O corpo ali? Tem o carro do fruto, eu vou pegar ele lá. Se esse daí for o robô... Tem o meu ele lá. Não, é o nosso, é o nosso. Fica tranquilo. Se for falsificado... Não, não é não. Tô esperto com quem é, cara. Que que é isso, cara? Bora. Tô com uma bazuca na mão. Cara, pega outra arma aí, sei lá. Caraca, vamos ter tirado essa bazuca. Não usa não, tá? Não usa não, tá? Vai dar pra usar? Dá um tiro aí só pra ver se funciona. Não, não, não usa não. Não usa não. Eu acho que ela não funciona, não. Vai, faz o teste, hein? Ô, capitão. Achei, tá? O robô. Conseguiu pegar ele? Boa, boa. Pegamos, pegamos. Boa, boa. Eu vou levar ele lá na base dele, tá? Leva lá, leva lá. Dentista é nada, né? Não, eu acho que abaixaram o hacker nesse robô aqui. Ele tá todo desprogramado. Vai matar todo mundo, hein? Ixi. Vai nada, vai nada. O robô vai rebelir com nós todos aqui. Então, o seu L parece que tá trancado. Eu vou pegar o carro do fruto. Vê se tá aberto. Porque você pega o carro do fruto, senão eu vou buscar o L aí. O L tá trancado. Você trancou. Vamos pra onde agora? Achei vai ali na base dele ali, cara. Vê se o Rick tá ali. É, vê se o Rick tá ali. Esse Rick, o que você fala? É o Rick Money? É, é do Rick Money. Ah, é o Rick Stations. Ele construiu o robô? Isso, ele construiu pra gente. Sabe que esse cara é um bêbado, né? Sim. Aí, maluco. Sim. Aquele é a casa do Rick Money, né? Caraca, isso que é melhor. Esse pau aí. Guarda as armas aí, gente. Guarda aqui, ó. Oxi. Deixa eu tirar aqui, ó, Mireia. Oxi. Soltar a gema dele. Que tanto de LED que é isso aqui, rapaziada. O que eu quero falar? Oxi. 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 Oxi.